Oi gente, meu canal do Aski É... não tem Minecraft que eu parei de gravar vídeo porque eu perdi aquele mundo que eu construí coisa gigante, depois eu teve outro que era muito grande construí um navio um navio não, uma cidade na... na... no mar mas o Minecraft acabou com aqui de novo mas eu tenho outra coisa que vão impressionar vocês tenho mais mundos no Minecraft vamos iniciar o jogo vou mostrar aqui ó bem, eu acho melhor entrar na velocidade da luz porque, né entrar na velocidade da luz é mais fácil que demora uma hora dentro do canal do Aski olha aqui ó eu vou... eu entrei aqui eita ai, vamos lá gente download loading ah, download loading é em inglês mas é uma palavra que significa download ai eita olha olha aqui ó olha aqui ó um tipo de mundo Minecraft você não tá vendo esse bloquinho aqui? quebra ele mas ele não... não deixa cair ó tá vendo? peraí eu caí não eu estou... sobrevivência eita renascer aqui pega mais, pega mais eita eu vou pegar tudo daqui aqui quebra aqui eu tenho terra quanto terra ah ah tá tô com proteção aqui que não deixa eu cair tá posso colocar meu balzinho aqui vou guardar guardar a coisa aqui porque depois se eu cair ainda bem que eu... né eu não perco os meus itens eu perco os itens sim só que se ver lá e aí eu não perco não porque tá aqui ó ainda tá aqui no meu balão ah desculpa pegar umas coisas aqui pegar mais terra aqui eita porque nesse negócio aqui pra pegar mais terra pegar mais terra pegar mais pegar tudo pegar tudo aqui aqui agora aqui aqui ou não tá indo eita não quero abrir o baú não aqui agora aqui e aqui né deixa eu ver se tô sem item é eu tô sem item tô sem item é agora deixa eu continuar tô sem item mas olha aqui tem que pegar muito item mas tem que vir outros aqui nessa ateia que tem que vir em preço ah agora é bom que eu tenho mais coisa aqui ó e dá pra usar 4 minutos 3 é 1 não tchau quer saber sabe o que eu vou fazer aqui eu não quero esse negócio de sobrevivência não quero criativo que eu vou fazer um jogo criativo agora eu vou fazer um jogo criativo isso agora eu consigo voar um ah cara interessante tão interessante travou interessante tão interessante travou interessante gente eu acho que vai ter que ficar de medo vamos ir conversando quer saber gente vamos vamos parte 2 ah funcionou não preciso de parte 2 mas eu acho melhor assim porque senão eu tenho que gravar certo tchau até a próxima até a próxima